Música Não vai dar uma olhada, porra? Não vai? Porra, porra, não? Não. Eu vou lá e vou lá, eu acho que vai sair. uma espécie de sangue, só uma dor de arrasado O que é isso? O que é isso? Não. 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 O que é isso? Eu vou fazer isso.